Música Era uma tarde em Sevilha quando uma dama formosa eu vi Era a mais graciosa filha daquela terra que estava ali Ao seu lado um garboso rapaz e belo tipo de toureador Dizia-lhe em chama foraz coisas bonitas, frases de amor E a bela escutava com todo prazer as frases do guapo rapaz a dizer Alça, alça, manolita, meu coração teu será Meu amor minha querida, será teu por toda a vida Enquanto vida eu tiver, não serei de outra mulher Vai a Buenavidia e verá que as cartas não mentem jamais No outro dia a formosa quis da verdade bem sincerar Como era muito curiosa a cartomante foi consultar Eu quero saber com certeza se Pedro meu sou-lhe a dor Me ama com toda firmeza ou se ele jura um falso amor As cartas abertas ali sobre a mesa a velha responde com toda firmeza Alça, alça, manolita, fez-me o valete afirmar Seu Pedro minha querida, será teu por toda a vida Enquanto vida ele tiver, não será de outra mulher Preto pedir e verás que as cartas não mentem jamais Mai chegou um dia um chamado para o toureiro ir a Madrid O coração desolado de Manolita ficava ali Cacilda rival nos amores e Manolita quer se vingar E para causar dissabores mil falsidades E para causar dissabores mil falsidades lhe vai contar Seu Pedro não morre de amores por ti Chamado por outra vai ele a Madrid Alça, não posso acreditar Seu Pedro me quer enganar Seu amor minha querida, será meu por toda a vida Enquanto vida ele tiver, não será de outra mulher Vai a boa notícia e verás que as cartas não mentem jamais Chega porém de Madrid, uma notícia de entristecer Pedro na praça dali, por a ferida estava a morrer Manolita toda chorosa, a cartomante vai consultar Se diz-lhe com voz lacrimosa, esse meu Pedro pode escapar As cartas abertas, seu peito lhe escala A velha tremendo que estranha lhe faz Alça, alça Manolita Tudo na vida tem fim Seu Pedro, minha querida Foi teu somente na vida Fez-me o valete afirmar Seu Pedro acaba de expirar Reza por ele na paz E as cartas não mentem jamais Tchau! 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 Obrigado.